A fila parece não ter fim. Milhares de sul-coreanos correm às agências para cancelar o cartão de crédito. O pânico é resultado de um escândalo que abalou o sistema de transações financeiras do país asiático. Dados confidenciais de pelo menos 20 milhões de usuários de três empresas emissoras de cartões foram roubados. O suspeito da operação ilegal que está preso vendia informações como endereço, nome, número de segurança social e telefones para empresas de marketing. Desde a última segunda-feira, mais de um milhão de pessoas já cancelaram suas contas. As empresas prejudicadas tiveram de contratar milhares de empregados temporários para conseguir atender a uma avalanche de queixas e pedidos de cancelamento. Dezenas de diretores das três empresas de crédito renunciaram e foram abertas investigações para apurar se as medidas de segurança utilizadas eram adequadas.